Atenção Foi dada a partida Para o terceiro páreo Vai se atrasando Everlast Tim Junto a Serquentena Olimpista toma a ponta E mais por fora Encanto da Luz Vai passando de passagem Vai livrando um corpo inteiro De luz de vantagem Olimpista em segundo Lá por fora vai aparecendo A Queen Eugenia em terceiro Aberta em quarta ruína Carol Em quinto velocidade pura Antorna a curva chegada E entram pela reta Afinal linha 3 e 4 Encanto da Luz A ponteira Nijig Está lá por dentro Ficou mal A velocidade pura Queen Eugenia próxima Quarta em terceiro E cá por fora Vai avançando a heroína Carol Velocidade pura Lançada por fora A Grandalhona A Queen Eugenia avança por fora Lá por dentro Encanto da Luz A ponteira Cabeça e pescoço De vantagem Cá por fora avança A Queen Eugenia E a velocidade pura Vem com o apetite Já vai dominando A Grandalhona Vai livrando cabeça Pescoço Meu corpo Um corpo inteiro E cá por fora Everlast Tim Tomou a segunda É Queen Eugenia E Lima da Pérsia Lutam pela terceira Cruzou a faixa final Velocidade pura Segundo entre Lima da Pérsia E Everlast Tim Depois Queen Eugenia E aí